Vamos ao Giro de Notícias com as rápidas informações na nossa região. Num oferecimento de Centro Comercial Vila, com diversas lojas e muitas opções de compra para você economizar. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benat Móveis. A sua casa, do seu jeito. Posto Machado 2 M1 Card. Peça já o seu cartão Fidelidade e ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. E bicha de materiais elétricos, localizado na Avenida Ercílio Luz. Neste sábado, São João Batista se prepara para celebrar seu 66º aniversário com a realização da 10ª Festa do Colono. O evento, que se tornou uma tradição na cidade, acontecerá no Centro de Eventos, localizado próximo à Estação Rodoviária, a partir das 11 horas da manhã. Com o objetivo de ampliar a formação prática dos acadêmicos de medicina, a Gestão Superior do Centro Universitário de Brusque, realizou uma reunião estratégica com autoridades de Nova Trento. Um encontro foi marcado pelo início das tratativas para firmar um convênio de cooperação técnica entre as instituições de ensino e o município. O Santa Catarina Custom Show está de volta com o início nesta sexta-feira. O evento promete três dias intensos de música, veículos clássicos e customizados, compras e muita diversão no Expo Centro Júlio Tadesco, em Balneário Camboriú. E esse foi o Giro de Notícias, com as rápidas informações desta quinta-feira, num oferecimento de Centro Comercial Vila, Benate Móveis, Posto Machado 2 e Bichele Materiais Elétricos.